E aí galera, tudo beleza? O Adesso é o Z1 aqui do canal meu smartphone. A Gearbest me mandou o Zenfone Max Pro, só que esse aqui não é como a versão que é vendida aqui no Brasil, que tem 32GB de armazenamento e 3GB de memória RAM. Essa aqui é a versão da China, que é vendida por R$1.070, aproximadamente. A versão que é vendida aqui no Brasil custa mais de R$3.300, só que esse aqui tem 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. É o aparelho que a gente vai fazer aqui as minhas primeiras impressões, mas umas primeiras impressões recheadas, não é aquelas impressões desanimadas. Vocês vão conferir o vídeo, vão confirmar o que eu estou falando, então larga o like, solta a vinheta e vamos nessa, mano, bro! Pois bem, pessoal, aqui está o Zenfone Max Pro M1, a versão chinesa, não é a versão brasileira. Essa versão aqui tem 64GB de armazenamento com 4GB de memória RAM, a versão brasileira 3GB de memória RAM com apenas 32GB de armazenamento. Então, aqui estou mostrando tudo que vem dentro da caixa, o carregador do padrão brasileiro, que é muito bom, fone de ouvido topzera, porque eu já experimentei anteriormente em versões anteriores da linha Zenfone, o cabo micro USB. Lembrando que a conexão aqui é invertida, nós normalmente costumamos conectar sim, mas isso aqui é ao contrário. A ASUS costuma fazer isso, então é ao contrário a conexão, como vocês podem ver, o cabo micro USB não é a conexão USB tipo C. E, ainda assim, ele tem um carregador rápido, e para recarregar essas 5.000 mAh, que deve demorar levar mais de uma hora para completar toda a carga. Isso se eu aparentemente ver em 20% de bateria. E ele também vem com a capinha de proteção, que é muito bom, capa de silicone. É muito legal, porque esses aparelhos lançamentos, anteriormente, quando não vinha com a capa, a gente tinha que esperar até se popularizar, encontrar na internet para comprar. E agora as fabricantes já estão colocando tudo isso aí no pacote de compra. Só falta colocar agora uma película de proteção, que é muito bom. Ok, vamos lá. Conto as minhas primeiras impressões com relação a este aparelho, que é o primeiro dispositivo da ASUS, que não vem quase em um while, ou seja, ele está no programa Android One, então ele vem com um Android bem purinho. O Android aqui está tão puro, pessoal, que você pode perceber que a gente vai trocar o papel de parede, e não tem opções de papel de parede. Olha só, só tem esse azulzão branco aqui, vou até baixar alguns hallpapers depois, para dar uma personalizada, para não ficar esse negócio aqui sem graça. Então, vocês podem ver que não tem muita coisa de diferente se a gente comparar a interface dele com o Motorola One, por exemplo, os aparelhos da Motorola, os aparelhos da Xiaomi, que vem com o Android One também. Então, a interface aqui, limpinha, a gente tem a opção de trocar os ícones, trocar o formato dos ícones, mas para essa opção aparecer aqui para a gente, a gente tem que ativar o modo desenvolvedor. Eu já mostrei isso em vídeos anteriores, se vocês quiserem ver, vou deixar o link de como fazer essa modificação aqui na descrição do vídeo, porque tem uma matéria lá no meu blog, no meu site, e para a gente não perder tempo aqui, né? Então, pessoal, eu captrei algumas fotos, gostei dos resultados, como você pode perceber, é um aparelho intermediário, então a gente não pode esperar foto espetaculares na câmera frontal, na câmera principal. Mas ainda assim, ele cumpre muito bem o seu papel, gostei das fotografias, para o preço do aparelho, né? Lá na China, por exemplo, essa versão aqui está custando R$1.070, aproximadamente, a versão que é vendida no Brasil, é R$1.399, claro, né? Que os aparelhos que é vendidos aqui no Brasil tem garantia, né? Tem suporte, e se você importar, você não vai ter isso, é por isso que ele custa um pouco mais barato, e além disso, os fretes agora estão custando muito caro, eu não sei o que está acontecendo, né? Até que um novo governante assuma a presidência aqui no Brasil, está complicado importar, está complicado, pessoal. Mas ainda assim, vale muito a pena, mesmo o frete custando muito, e só tem uma opção de frete, que é o... Antigamente era chamado de BR Express, que era o melhor frete, né? Que chegava aos produtos mais rapidamente. Aí tem a taxa de importação, nesse aqui eu paguei de importação R$249,00. Você vê aí, né? Acesse o link na descrição do vídeo, vê se compensa para você o valor total do que você vai pagar. Geralmente o valor da taxa é esse, né? R$250,00, não passa de R$300,00. Então é isso, pessoal. É um aparelho muito bacana, né? Muito interessante. Se eu fosse escolher entre ele e o Motorola One, por exemplo, que está no mesmo patamar, muita gente faz comparativo entre ele, muita gente está na dúvida entre comprar esse e o Motorola One, eu iria desse aqui por causa da bateria, né? 5.000 mAh é uma bateria absurda, que vai te garantir o uso aí por pelo menos 2 dias seguidos aí, de utilização intensa. É só configuração de câmera dupla. Outra coisa que eu gosto muito dele, ao invés do Motorola One, é a construção em alumínio. Porque eu não gosto muito dessas construções de vidro, porque, mano, caiu e quebrou. Imagina você quebrar uma traseira de um aparelho desses aí, de vidro. É, sai mais caro, muitas vezes sai mais caro que trocar o próprio display do aparelho. Então, sempre prefira aparelhos com construção em alumínio. Não sei por que essas fabricantes agora estão na modinha de colocar esses aparelhos em vidro, só para desgraçar o aparelho mais rápido e você comprar outro, né? Fique esperto, parceiro. Pesquisa com calma. Então, está aqui o sensor de impressões digitais, sua construção bacana, nada de extraordinário, construção simples, conector para fone de ouvido, o alto-falante, que eu gostei também. Se comparado ao Motorola One, eu gostei muito do alto-falante desse aqui, parece que a qualidade é um pouco melhor. Eu me lembro que eu tinha um Zenfone 3 Zoom e o alto-falante era, mano, o alto-falante era muito alto, apesar de ser apenas um e não ser a saída estéreo. Eu gostei muito, tinha gostado muito. Eu vou até reproduzir uma música aqui rapidamente para vocês verem mais ou menos. Qualidade muito boa. Muito boa. Não vou deixar eu reproduzindo tanto tempo, não, para não dar direitos autorais e o bicho pegar para o meu lado. Então, pessoal, um aparelho bacana, porque 4G memory RAM sem comentários, pessoal. Dá para você usar muitos aplicativos simultaneamente. O processador também é a nível intermediário avançado. Geralmente, esse processador, o Snapdragon 636, é incorporado em aparelhos intermediários e intermediários avançados. Então, não é pouca coisa, não. É um processador que te garante utilizar o aparelho tranquilamente, sem aquelas travadas chatas. Claro que no Android, qualquer Android tem esse problema, né? De repente, o aplicativo aparece lá na sua tela. O aplicativo parou de funcionar. Mas, se acontece com qualquer Android, ele pode estar com qualquer tipo de processador, que essa informação geralmente aparece no Android. É comum do Android. Então, acostumem-se. E, usabilidade aqui tranquila, de boa. Eu baixei, não baixei jogos aqui, até porque essa é a primeira impressão. Vou deixar isso para um review. Mas, eu já fiz, já rodei vários jogos em aparelhos, em outros aparelhos aqui, com mesmo processador, com a mesma configuração. Eu só vou fazer um teste aqui, porque no Zenfone 5, que eu testei, não estava disponível o Asphalt 9. Não sei porquê. Ah, mas esse aqui está disponível. Já está disponibilizado. Então, você pode baixar aí o Asphalt 9. Esses jogos pesados. Qualquer um da loja roda. Claro que não vai rodar no gráfico máximo, mas, ainda assim, é legal. Eu vou te mostrar agora, pessoal, as fotos que eu consegui capturar através desse aparelho. Eu gostei muito. Vou mostrar logo para vocês aqui. O modo retrato. Vocês estão vendo aqui. O branco ficou um pouco estourado, mas o bom é que você pode fazer edição. Uma coisa que eu não gostei nesse aparelho é que não tem o editor nativo. Então, você só tem a opção aqui de compartilhar as informações da foto e excluir. Não tem o editor nativo, que costuma estar na maioria dos aparelhos. Então, é por isso que eu não gosto muito de Android, por causa disso. Tem tão poucas modificações que nenhum editor nativo para você ajustar ali rapidamente as fotografias que você captura. Não tem. E você pode perceber que qualquer fotógrafo profissional, a foto, ele não mostra a foto depois da edição que eles fazem. Então, qualquer tipo de foto, sempre precisa de algum ajuste. Aqui, eu iria aumentar um pouco o contraste e só diminuir o brilho. Já estava pronta a foto. Já aumentar um pouquinho a saturação, aproveite de ficar um pouco mais verde e já foi, parceiro. Mas é isso aí. Aqui é a foto que eu capturei no modo retrato. Outra foto aqui, que eu testei também. Poxa, eu gostei muito dessa foto. Olha só, essa foto com a câmera traseira. Eu gostei muito, pessoal. Essa foto aqui com um pouco de ajuste também fica muito, muito boa. E vocês podem ver aí, colocando a foto na tela inteira aí para vocês verem melhor qualidade. Deixa eu mostrar as outras fotos que eu capturei. Olha só essa. Mano, foto muito boa. Com o porro do sol. Olha só essa fotografia. Eu estou colocando aí na tela inteira para vocês ver mais de perto. Mano, a qualidade ficou muito legal. Então, é um aparelho muito bom com as fotografias que eu particularmente aprovo. E, mano, bateria sem comentário, configurações de hardware sem comentário, câmera... Não tem comentários. Porque é um aparelho intermediário. Então, geralmente, eu considero um aparelho muito bom quando eu vejo... Quando eu testo logo a câmera, eu vejo os resultados bacanas. Tem uma crítica para fazer também com relação às gravações de vídeo ao uso do aparelho no Instagram. Porque qualquer aparelho Android não é muito bom para Instagram. Principalmente para gravar vídeo. Isso é fato. Geralmente, os aparelhos que são muito bons para usar Instagram é o iPhone. Mas ainda fica assim. Eu também instalei o aplicativo do Google, o Google Camera, para capturar algumas fotos. Não notei muita diferença, até porque a maioria dos aparelhos está vindo com a função nativa de capturar fotos no modo retrato através da câmera frontal. Então, meio que já está dispensando o uso do Google Camera. Mas ainda assim, muita gente gosta. Muita gente nota muita diferença. Eu noto diferença, mas são sempre superficiais. Nada ao ponto de eu substituir o aplicativo nativo. Mas no caso desse aqui, que é um pouquinho seco, eu não gostei muito da interface dele, eu usaria o Google Camera. Mas fica a seu critério, pessoal. Esse aqui são só os meus primeiros comentários com relação a esse aparelho. Como eu falei no início do vídeo, a importação agora está um pouquinho complicada aqui para o Brasil por causa do frete que subiu. O frete desse, eu fui fazer a simulação, estava custando R$277. É um absurdo o frete custar isso, mas é porque a GearBest aparentemente teve muitos prejuízos nos últimos meses com relação a importação, a envio de produtos aqui para o Brasil. Muitas empresas estão nem querendo vender aqui para o Brasil. Mas é isso, né? Espero que o governante mude essa situação com relação a importação, exportação e importação. Está tudo complicado, né? O setor do Brasil, os setores do Brasil, está tudo complicado, mas vamos manter a fé e esperar que algo mude, algo melhore. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.